Vai ser sancionado hoje o projeto de lei que cria a empresa simples de crédito. E quem vai explicar pra gente é a repórter Luana Karen, que também tem outras informações do Palácio do Planalto. Luana, bom dia. Olá, Mara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O objetivo do projeto que cria a empresa simples de crédito é facilitar a oferta de empréstimos com recursos de pessoas físicas e oferecer mais uma opção de crédito para micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. A ideia é tornar o crédito mais barato para esse público. O projeto também cria um regime especial diferenciado de tributação para startups. O Inova Simples prevê um tratamento diferenciado para estimular a criação, a formalização, o desenvolvimento e a consolidação de empresas de inovação. A cerimônia de sanção do projeto que cria a empresa simples de crédito e o Inova Simples será aqui no Palácio do Planalto na parte da tarde e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já está aqui no Planalto. Ele teve hoje cedo uma reunião com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. O presidente também teve hoje cedo uma reunião com o deputado Fábio Ramário, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho, o presidente Bolsonaro recebe o deputado Nereu Crispim. E no fim da manhã, ele tem uma reunião com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Mara, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Mara, voltamos com você. Mara, voltamos com você. Mara, voltamos com você. Obrigado.